Olá, bom dia. Quarta-feira, 17 de agosto. Eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR começa agora com as notícias do Governo Federal. Vamos agora conversar então com a repórter Gabriela Noronha, que tem as informações para a gente do Governo Federal. Bom dia, Gabriela. Oi, José Luiz. Bom dia. Um bom dia a todos. Hoje são 75 milhões de reais que vão ser destinados a hospitais universitários em 21 estados e no Distrito Federal. O hospital da Universidade de Brasília é o que vai receber o maior valor, 5 milhões e 600 mil reais. Ao todo, serão 40 hospitais que serão beneficiados com os recursos, conforme portaria divulgada hoje, quarta-feira, no Diário Oficial. O dinheiro é do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, que foi instituído em 2010 pelo Governo Federal, para reforçar o orçamento das universidades mantenedoras dos serviços de saúde. Com isso, as instituições podem estimular a pesquisa, o atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Nos últimos meses, o ministro Ricardo Barros tem reafirmado que o repasse aos hospitais universitários federais é um compromisso federal para a manutenção e expansão dos atendimentos à população. José Luiz. ...pelas informações ao vivo do Ministério da Saúde, com o repasse de verbos para os hospitais universitários. E nós vamos agora até o Palácio do Planalto, onde está a repórter Paola de Hort, com informações sobre a agenda do presidente em exercício Michel Temer. Bom dia, Paola. Bom dia, José Luiz. Bom dia a todos. O presidente em exercício Michel Temer tem compromissos hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 10 horas, ele se reúne com o ministro da Indústria, Serviços e Comércio Exterior, Marcos Pereira. Ontem, o ministro Marcos Pereira disse em São Paulo que o governo quer colocar em práticas medidas para estimular a renovação da Frota Nacional de Veículos. Segundo ele, essas medidas podem ajudar a gerar mais empregos, sobretudo os empregos que foram perdidos no setor. Nós estamos empenhados com a Fena Brave, também com a Anfávia e outros players do setor para desenvolver um programa, até mesmo a pedido do presidente Michel Temer. Nós estamos desenvolvendo a quatro mãos, e ainda estamos nos estudos preliminares, de renovação de frota e também de estabilidade na indústria automotiva. Nós fizemos recentemente uma renovação do Acordo Automotivo Brasil-Argentina para quatro anos, o que vai dar previsibilidade para os empresários do setor, para a indústria do setor, haja vista que a Argentina representa mais de 60% das exportações de veículos do Brasil. Michel Temer recebeu os governadores do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Eles vieram pedir medidas para aumentar a arrecadação desses estados. Vamos ouvir os governadores do Pará e do Distrito Federal. O presidente foi extremamente atencioso, no sentido de dizer que já determinou a equipe econômica a buscar alternativas que possam garantir um auxílio, algum auxílio financeiro a esses estados. Uma palavra de ordem que se repetiu em todos os momentos é o compromisso de todos com o reequilíbrio das contas do país, com a retomada do crescimento, com a retomada do emprego, a retomada da renda. Depois de 28 meses, o índice de confiança do empresário industrial subiu 4,2 pontos entre julho e agosto e alcançou 51,5 pontos. Quando esse indicador está acima dos 50 pontos, indica que o empresário está confiante. O estudo divulgado nesta terça-feira é da Confederação Nacional da Indústria. E uma outra pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que pela primeira vez em seis meses a intenção de consumo das famílias aumentou. A alta foi de 0,9% em julho para agosto. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.